E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Quer saber como que a gente transformou essa porta aí? Então fica até o final do vídeo, vai deixando seu like, compartilhe, porque tá incrível esse passo a passo. Pessoal, pensa numa porta velha que todo mundo falou que tinha que jogar fora. Só que não, né? Eu fiz uma avaliação e vi que o que que tava acontecendo? Essa porta, ela estava sofrendo com a ação do tempo. Ela não estava cheia de cupim, não estava cheia de traça, só estava abrindo por conta da vaporização do banheiro. Então a gente meteu a mão na massa e foi pra cima. Porque o primeiro passo que a gente tá fazendo é pegar todas as partes que você tá soltando e utilizar aquela cola adesiva ali que vocês estão vendo ali. Uma cola de altíssima qualidade, é importante pra que você possa fazer o seu serviço. Depois disso, utilize um grampo pra prender e deixa secar. Depois que secou, aí você vai ter que fazer o seguinte, se tiver alguns buracos maiores, você vai ter que utilizar essa cola instantânea juntamente com pó de serra, tá bom? E aí você pode usar pó de serra, pode usar sal, vai depender muito do que você tiver aí pra você poder fazer. Pra quê? Pra tapar aqueles buracos maiores. Aí a gente tá fazendo uma ancoragem, né? Colando essa parte aí lateral. Depois de ter feito isso, ter colado com a cola instantânea, com a cola adesiva, ter tapado os buracos maiores, a gente passou aí a massa, massa pra madeira, tá? Mas antes de passar a massa pra madeira, seria importante você fazer uma aplicação de fundo nivelador de madeira. Aí depois de ter feito isso, a gente tá lixando, depois secou, né? Passamos a massa, você vai dar uma, duas, dependendo até três demãos, nessas partes estão mais fundas. Aí você vai lixar, vai deixando tudo uniforme. Aproveita e já lixa toda a porta e aí já foi passado aí o fundo preparador, tá? E agora depois de ter lixado, ter deixado ela toda retinha, a gente vai dar uma última demão de fundo nivelador de madeira pra poder preparar essa porta pra receber a tinta. Lembrando que a gente vai utilizar tinta de parede aqui, é isso mesmo, a tinta branca acetinada, tá? De parede, e você pode fazer o seguinte, tem que fazer a aplicação do fundo nivelador, por quê? Se for porta nova, o fundo nivelador, a base solvente, ele vai evitar que aquelas resinas da madeira saia. E aqui como a porta tá velha, a gente quer sumir aí com algumas manchas, algumas coisas que tem na porta. Então, é importante que você faça a aplicação do fundo nivelador de madeira. Depois de ter feito isso, você vai esperar secar e aí você vai introduzir aí a primeira demão de tinta de parede branca acetinada, tá? Não tem segredo, basicamente você vai pegar a tinta e vai passar com o rolo, só que tem que ser muito rápido porque não pode secar, porque se secar e você colocar o rolo vai dar marca e seu serviço vai ficar feio, tá? Então, pessoal, pensa numa coisa que é muito prazeroso. É isso mesmo, se você pegar um serviço desse pra fazer, você vai gostar muito porque é muito prazeroso. Depois da gente ter feito aí, ó, a demão com o fundo nivelador de madeira, a gente, pra ficar um serviço 100%, a gente vai dar uma demão de massa pra madeira. Se você não tiver massa pra madeira, você pode utilizar massa acrílica. Lembrando, essa envergadinha que eu mostrei aí na espátula é um macete pra evitar ficar aqueles grumos, pra ficar aquelas marcas pra depois você não sofrer. Aí você vai passar aí uma demão, aí fica a seu critério. Se você quiser passar duas, fica à vontade. A gente passou aqui uma demão só, só pra dar aquela uniformizada, pra ficar tudo lisinho, tudo bonitinho. E aí, ó, sempre lembrando de não deixar o ressalto. É importante que você tire o máximo do excesso pra não ficar ressalto. Aí você vai passar uma demão dos dois lados, nas bordas, tanto em cima quanto embaixo, quanto nas laterais. Vai esperar secar e vai lixar com a lixa 220. A gente tá utilizando um suporte aí, ó, e nós estamos lixando. Vocês podem ver que a porta já tá parecendo outra porta, tá, pessoal? Depois disso, a gente partiu para os caixonetes, né, os marcos. A mesma coisa, o mesmo procedimento. Se tiver um buraco muito grande, você tapa aí com a massa instantânea. Depois você tapa com a massa pra madeira ou massa acrílica. Lixa tudo. Passa o fundo do nivelador e já deixa no esquema pra poder fazer a pintura. Aí a gente pegou essa porta e vai colocar uma fechadura nova, né? Nós estamos colocando aí as dobradiças e prendendo a porta no lugar. Lembrando que essa porta é uma porta que a gente tá reutilizando. E aí, ó, como é uma porta muito frágil, a gente colocou esses grampos aí pra quê? Pra poder dar apoio suficiente pra na hora que a gente colocar a furadeira não estourar a porta, tá? E aí, depois de ter feito o encaixe pra nova fechadura, a gente já tá fazendo todos os furos, refurando tudo e encaixando aí a fechadura. Lembrando, pessoal, que eu prefiro colocar a fechadura com a porta no lugar. Mas fica a seu critério o método que você vai utilizar aí, tá? É só uma dica. Se você nunca fez assim, faça porque eu acho muito mais fácil. Porque aí você vai colocando, vai testando ela ali, se dá, se não dá. E aí, depois a gente vai colocar aí, ó, a parte do espelho pra poder fechar. E aí, já aproveitando. Eu gosto de pintar com a porta no lugar. Quando tem a dobradiça que não pode ser pintada, você retira ela porque fica mais fácil. A gente deu aí três demãos no caixonete, no marco, e vamos dar três demãos também na porta. Ah, mas por que três demãos? Porque se você estiver utilizando uma tinta aí que com duas demãos você achar que ficou bom, beleza. Mas aqui a gente deu duas demãos e ainda não tinha ficado 100%. Aí, quando a gente deu a terceira, ficou 100%. E é muito rápido. E a secagem dessa tinta também é muito rápida. Você pode dar a primeira demão depois de uma hora e meia e já pode vir aplicando a segunda demão e assim por diante, tá, pessoal? E aí a gente está finalizando aí, ó, com a pintura, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e a gente vai mostrar agora o resultado final. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like porque é muito importante. E fala pra mim nos comentários aí o que você achou, se você faria e se você gostou. Ou se você tem uma porta na mesma situação que precisa de fazer uma reforma, uma recautação, uma transformação dessa. Um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri